Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações, novidades. Dessa vez não são novidades concretas, nem todas são novidades concretas, mas muitas aqui são. Só que são mais rumores aqui também e rumores muito interessantes que se acabarem se concretizando. E irão acrescentar muito ao jogo daí. E pessoal, ontem o vídeo ficou bem ruim, né? Quem viu minha análise sobre o trailer. Realmente foi porque o meu computador ficou ruim ontem, né cara? Eu tive que editar o vídeo pelo celular, velho. Então eu não gostei da edição e a Thumb demorei muito tempo para conseguir mudar, né mano? Mas hoje está tudo bem, eu estou com o meu PC de volta e agora sim edição de alto nível para vocês de novo. Então sempre lembrando, se vocês apoiam os vídeos de informações, independentemente seja PES ou FIFA, não esqueçam de deixar o seu gostei, porque eu vou trazer os dois até o lançamento, independentemente de algum que tiver, mas dando mais view e outro menos. Mas eu vou trazer os dois jogos até o lançamento dos dois, ok? Então não esqueça de se inscrever no canal e contar isso também para você ficar por dentro de tudo que rola, beleza? Então mano, eu vou falar aqui para vocês alguns rumores, algumas novidades confirmadas sobre o FIFA 18, novidades bacanas. Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui. Vou falar para vocês, vou fazer uma correção aqui de um vídeo que eu já fiz, porque eu já confirmei a parceria com a Sony, do EA, e lá eu citei que se essa parceria realmente se confirmasse, os Legends só seriam acrescentados para a Sony, assim como era para a Microsoft. Só que essa parceria realmente se concretizou. E aí? Só que os Legends realmente não estarão só no videogame da Sony. É uma novidade, estará no Playstation 4, foi confirmado. É uma novidade que eu gostei bastante, cara. É que eles estarão só no Playstation 4, no PC também e no Xbox One, cara. Nos três videogames da nova geração, teremos os Legends, né? Os Legends não, porque eles mudaram o nome e agora são ídolos, mais ou menos assim, né? O ícones. E realmente eles tiram do Xbox 360 que tinha, né, cara? E agora só será para os videogames de nova geração. Isso me deixou bastante feliz, né, cara? Porque tem na Sony, dos videogames da Sony e do Microsoft também, porque eu pensei que eles iriam tirar para deixar só na Sony, mas não, isso estava errado. Realmente serão os ícones agora, né? Incluídos em todos os videogames de nova geração. Então, já que tem essa parceria com a Sony, o que você ganha, então, se você comprar um videogame para o Playstation 4? Porque se tem uma parceria, você tem que ter alguma vantagem. Você que fazer a pré-venda do jogo, você vai poder jogar ele três dias antes para você que comprar para o Playstation 4, mano. Então, você tem que fazer a pré-venda, porque você terá três dias antes do que os outros. Então, eu já vou deixar aqui o link na descrição da loja que vocês podem comprar com um desconto bem baixinho, que eu já mostrei no começo do vídeo, use o meu cupom que você receberá um desconto bacana. Então, já baixa aí que você terá três dias antes para jogar do que todo mundo, velho. Então, realmente, esse será incluído o EA Access. E agora eu vou trazer um rumor aqui, não é uma novidade concreta, só que o rumor é realmente muito forte, porque realmente tudo se encaixa mais ou menos como foi o do Playstation 4 naquele evento que houve, né, mano. Porque ontem, quem não sabe, saiu o trailer. Quem não viu minha análise, está aparecendo no card aqui em cima. Então, clica aí para você ver minha análise completinha. Então, ontem, assim, quando saiu o trailer, logo após o anúncio do F1 18, a própria La Liga e suas redes sociais no Twitter, para ser mais preciso, fez questão de compartilhar e de divulgar o anúncio do FIFA 18. Ou seja, compartilhou fotos, wallpapers do Cristiano Ronaldo no FIFA 18. Então, realmente, isso mostra, quem sabe, que essa parceria entre EA e La Liga pode estar realmente mais sólida, consequentemente, resultando nos placares licenciados, mano. Realmente, isso me deixaria bastante feliz se tivemos o placares licenciado da La Liga. Atualmente, se eu não me engano, temos só da Liga da Bundesliga, no caso, e da Primeira Liga, se eu não me engano, só são essas duas. Não sei, velho. Então, realmente, podemos, quem sabe, ter os placares licenciados da La Liga. E não só os placares, mas uma coisa, eu vou mais além, mano. Quem sabe, podemos também ter os treinadores da La Liga. Quem sabe, podemos ter o Zidane lá na beira do campo. Realmente, seria muito foda e eu gostaria bastante se tivemos os treinadores da La Liga lá em volta do campo. Pessoal, agora eu vou falar para vocês uma novidade aqui. Não é uma novidade, mas eu vou mostrar para vocês uma imagem, como está aparecendo aí na tela para vocês. E nessa imagem, tem um negócio que vocês podem não estar percebendo, mas eu percebi, e realmente, isso me deixa muito feliz. Quem sabe, pode ser uma novidade também, né, cara? Que nessa imagem, vocês estão vendo, é uma possível imagem do The Journey. Vocês provavelmente só estão percebendo o gráfico, que realmente está muito bonito. Essa imagem, aparentemente, é lá da mesa do treinador, e onde você vai lá conversar com ele, né, cara? Do diretor, não sei. Mas, realmente, vocês veem que no cantinho do contrato tem um símbolo do Milan. Eu não sei se essa imagem realmente é real, mas, realmente, ela foi vazada. Parece muito que seja com o The Journey e com o símbolo do Milan ali, realmente, o que vocês imaginam? O The Journey, isso daí, eu já imaginava que irá se abrir para novas ligas. Isso daí, provavelmente, já é quase confirmado, porque, realmente, se essa imagem for verdade, se for vazada, provavelmente, do FIFA 18, pode ser só papo furado, né? Mas, realmente, pode ser vazado do FIFA 18, do The Journey, e eu tenho quase certeza de que o The Journey se abrirá para as novas ligas. Vocês estão vendo que é a liga italiana. Eu não sei se será só com as ligas que são parceiras ou se será para o jogo inteiro, para todas as ligas do jogo que você poderá ir, né, cara? Só que eu não sei, mano. Eu acho que será, provavelmente, só para as ligas parceiras terão a história já pré-definida, assim como teve no FIFA 17. Mas isso já me deixa bastante feliz, sabendo que podemos jogar em outras ligas, pelo menos até a liga italiana, é o que estou vendo aí, né, cara? Mas, provavelmente, se isso for verdade, podemos também ter a Bundesliga e a La Liga, no caso, para nós jogarmos no The Journey também. Deixa aqui nos comentários o que você acha, e se essa imagem realmente for real, eu acho que isso irá se concretizar e podemos jogar em novas ligas no game. Vou achar o máximo, cara. E agora essa imagem é para vocês. É semelhante como foi vazada do Ronaldo Fenômeno. Ou seja, essa imagem pode ser muito fake, só que ela foi divulgada quando mostra o Ronaldinho Gaúcho que podemos ser o novo ídolo, o novo ícone. Deixa aqui nos comentários se você acha que isso é real, mas essa imagem realmente está muito bem feita e realmente me leva a crer que o Ronaldinho Gaúcho é um novo ícone, um novo ídolo para o FIFA 12. Quem não está entendendo, eu estou falando ídolo, é Legend, só que eles mudaram o nome para o Legend, só teve no FIFA 17 para o Xbox, né? Agora eles tentaram mudar para ídolo. Podemos ver o Ronaldinho Gaúcho como o novo ícone. Eu não estou confirmando, isso aqui é apenas um rumor também, pessoal. Porque foi divulgada essa imagem onde mostra o Ronaldinho Gaúcho, assim como foi a do Ronaldo, mas ainda não foi confirmado nada. Isso aqui só foi um vazamento, então por isso que eu estou considerando como um rumor. Mas as chances são grandes, cara. Pode ser bem legal também pintar o Ronaldinho Gaúcho, outro grande craque que falta no jogo, como ícone, será muito foda também. Pessoal, uma coisa também que foi revelada, que só foi rapidinho aqui para falar para vocês, isso é confirmado, que foi mostrado no trailer, só que ontem eu esqueci de citar isso, eu estava na mente para citar isso, mas eu esqueci na análise que o jogo será lançado dia 29 de setembro de 2017. Então, dia 29 de setembro de 2017, estaremos aí com o FIFA em mãos. É claro, você que fizer a pré-venda do jogo, você estará com ele antes, né, cara? Cara, no caso, no dia 26, você pode estar jogando já o FIFA 18, então não deixe de fazer já a sua pré-venda usando o meu cupom de desconto. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou trazer um rumor aqui muito bacana, um rumor bem legal aqui para vocês, principalmente para quem acompanha a franquia de FIFA, que aí está lançando sempre que tem uma Copa do Mundo, né? Então, essa informação é um rumor, na verdade, né, cara? Eu vou manter como rumor. Essa é o antes de ontem, só que pelo caso, que no segundo de acertei, do meu computador ter dado problema, eu fiquei meio desatualizado, então eu não pude estar trazendo para vocês também. Só que para quem ainda não sabe, eu vou te falar aqui para você, vou informar vocês ainda, que não estão sabendo sobre essa informação, ok? Então, quem não sabe, a EA Sports, desde 1998, está lançando um game separado para a Copa do Mundo, que sempre está correndo de 4 em 4 anos. Ou seja, eu estou na Copa do Mundo, eles lançam um game voltado à Copa do Mundo e homenageando a Ford Cup, que acontece no ano. E o FIFA, que será lançado em setembro, no FIFA 18, vem com um novo slogan esse ano, que é The World's Game. Ou seja, a tradução mais ideal seria O Jogo do Mundo. Só que a EA Brasil adaptou para o melhor jogo do mundo, que quem sabe, pode ser uma referência para a Copa do Mundo, que o que irá no ano de 2018, porque isso também realmente faz bastante sentido. E sem certeza, que praticamente ano que vem, vai ter sim algum modo, quem sabe algum jogo, homenageando a Copa do Mundo. Mas no entanto, realmente acreditamos, se tivermos um modo de jogo especial, ele pode vir também, posteriormente, no Ultimate Team. Assim como aconteceu também no FIFA 14. inclusive também podemos ter a Arena da Final, incrementada sim por DLC, provavelmente. É o estádio do Jinik, com espaço para 38.360 espectadores. Realmente o campo é muito foda, né cara? Muito grande. Mesmo com esse novo modo de jogo especial, que foi incrementado no Ultimate Team, isso não impediu a EA de lançar um jogo, realmente, voltado à Copa do Mundo. Um jogo inteiro, que só foi lançado para a antiga geração, né cara? Naquele tempo já tinha Nova, só que eles não lançaram para Nova, né cara? Foi realmente um dos melhores jogos, que eu já jogu esse FIFA da Copa do Mundo, foi muito foda. Mas voltando ao assunto, e já que a nova geração não recebeu esse jogo, eles receberam um update no Ultimate Team, com o modo de jogo exclusivo do torneio. Então quem sabe, mesmo com essa foto vazada, de tudo que foi vazado, de todas as informações que temos, o modo da Copa do Mundo, pode ser um modo separado no FIFA 18, velho. Eu realmente acharia muito bacana, acharia o jogo muito mais pesado. E eu tenho certeza, que se isso fosse, já com o lançamento do jogo, não seria incrementado para a antiga geração, porque realmente eles estão falando, que muito da antiga geração, já foi utilizado, e não tem mais como, eles botarem mais nada dentro do jogo, só que eu tenho certeza, que se fosse colocado, eu gostaria que fosse por DLC, mais ou menos, perto da Copa do Mundo começar, porque o jogo lançou em setembro, quase um ano antes da Copa do Mundo, que será em 2018. Então, não sei, caso eles lancem um modo específico, para a Copa do Mundo, eu preferiria que fosse, lá para perto, quando realmente acontecesse a Copa do Mundo, e que uma surpresa, anunciassem um mês ou dois meses antes, que é sair essa da DLC, gostaria bastante. E esse rumor, realmente vem crescendo bastante, com os últimos dias, que podemos ter, mas não um jogo lançado, mas sim um modo, específico no FIFA 18. Eu gostaria bastante, porque você não precisa pagar, por outro jogo, para ter um modo da Copa do Mundo. Seria bem legal, se já vieresse tudo junto, 2 em 1, eu gostaria bastante. E pessoal, agora eu vou soltar um rumor, para vocês aqui, que além do Thiago Leifert, e do Caio Ribeiro, ou seja, dois narradores brasileiros, podemos ter, podemos também ter, o Galvão Bueno, e o Ronaldo, como narradores, ou seja, Galvão Bueno como narrador, e o Ronaldo, como comentarista do FIFA 18. Após esse vídeo, o que está rolando, para vocês ter vazado, muitas pessoas estão dizendo, que foi vazado, do próprio FIFA 18, ou seja, o cara estava jogando, o FIFA 18, tinha a opção, de escolher o Ronaldo, ou o Thiago Leifert, como narradores. Deixa em comentários, se vocês acham que isso é real, eu sinceramente, eu acho que não, porque, eu acho que ele não faria isso, de botar duas opções, de narradores, para o mesmo país, né velho, eu acho que seria, um ou outro, o Thiago Leifert, o Galvão Bueno, eu preferi o Galvão Bueno, sinceramente, tenho certeza que, muitos de vocês também, prefeririam, mas eu acho que não, cara, eu acho que, isso daí é só um rumor, por enquanto, não sei velho, deixa em comentários, se vocês acham que isso é verdade, mas teria a opção também, de vocês escolherem, entre um ou outro, e isso eu acharia bem legal, mas isso daqui, eu não sei se isso é verdade, isso só foi um vídeo vazado, que acharam na internet, mas seria bem bacana, se tivermos, as duas opções de narração, para o mesmo país, mas eu acho que a própria, não faria isso, de botar duas narrações, exclusivamente para o Brasil, porque para o Brasil, duas narrações diferentes, e sem falar, que dá muito trabalho, criar uma narração, e eu tenho certeza, que eles não fariam isso, de pegar mais frases, do Thiago Leifert, e realmente, começar tudo de novo, e pegar, frase do zero, para o Galvão Bueno, e o Ronaldo, eles podem fazer isso, por ano que vem, mas eu tenho certeza, que eles não farão, dois narradores, para um país só, porque realmente, é trabalho jogado fora, na minha opinião, porque não tem, porque fazer dois narradores, para um país só, eu gostaria, gostaria, mas se eu fosse aí, eu não faria isso, essas foram as informações, do dia, espero que eu tenha, atualizado vocês, como vocês merecem, e é claro, não esqueça, de deixar o seu like, que está sempre me motivando, a trazer, mas esqueça de fazer, a sua pré-venda, do FIFA 18, que está aqui na descrição, o site, vai nesse site, que é muito confiável, vai por mim, e eu vou ficando por aqui galera, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, aqui embaixo, você não vai ficar por fora, de mais nada, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! E aí